Salve, salve rapaziada, Johnny MC Pega a visão, sai um som aqui Possique, Bush Lyric, vídeo, produção Subbeat E Conai Ah, Conai eu tô ligado E vamos ver como é que ficou o bagulho Fé E com ela vem, eu chego, salvo, salvo, vixe E com ela vem, eu chego, salvo, salvo, vixe Rola minha voz Que eu te mostro o canto Se for dormir, combate Perdi muito, love Esse assunto é leve Vem do meu frio A minha vida é leve Já você não flungue É o fantasma Te ver e me esquece Mas se ele perde o meu Esse assunto é leve Vem, vem Mas me esquece Mas me esquece Dessa foto é breve Vem, vem, me da cash Ah, sei que vai gostar Ah, vai gostar, yeah Sei que vai gostar Sempre fala mais Curte o seu destaque Sempre fala mais E la droga E la droga E da droga E da droga E da droga E ela drop E ela drop Drop, drop, drop Drop, drop 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 Ta ligado Esse foi o som rapaziada Possic, bust, lyric e vídeo E é isso ai, tamo junto rapaziada Veja o que vocês acharam Love Song, nós tem